Hoje eu gostaria de trazer um destaque, que foi o encontro do PT lá no município de Picos, a 309 quilômetros de Teresina. Uma vergonha. Na Praça Félix Pacheco havia pouco mais de 200 pessoas. Isso para um candidato a governador que se diz favorito e possivelmente vitorioso em primeiro turno, como o Rafael Fonteles anda alardeando em face dos muitos institutos contratados pelo próprio governo do PT. A exemplo do Instituto Amostragem, que presta serviços para o Jornal Meio Norte e presta serviços para o PT. No governo do Estado, a Secretaria de Saúde pagou cerca de 4 milhões de reais ao Instituto Amostragem por pesquisas, que colocam o senhor Rafael Fonteles lá em cima, como se ele fosse ganhar agora no primeiro turno. E em todo lugar que ele vai, o que a gente vê é um verdadeiro vexame, é uma decepção de público em Picos. Foi uma decepção para o próprio PT. E houve alguns petistas que chegaram a dizer, olha, eu avisei. Mas o destaque mesmo desse evento, que eu gostaria de trazer aqui marcante para os nossos espectadores do programa, foi esse cidadão lá na farmácia Diná, no centro da cidade de Picos, ali nos arredores, na própria rua Félix Pacheco, onde o ex-governador e candidato a senador Wellington Dias chega para falar com o cidadão. E veja aí o que é que acontece. Agora, a disfarçatez e o cinismo desse indivíduo são resíveis. Depois, ele ainda faz um sinal de coraçãozinho, como se ele fosse um homem que tivesse capacidade de perdoar alguém, ou capacidade para perdoar alguém, autoridade para perdoar alguém. Na verdade, não tem autoridade moral para absolutamente nada e não deveria estar sendo candidato. De acordo com o candidato do União Brasil, da oposição, doutor Silvio Mendes, Wellington Dias, ao invés de ser candidato, deveria estar preso. Essa é que é a grande verdade. Mas... Bom, pessoal, nosso outro destaque para o programa de hoje é exatamente o discurso feito pelo médico Silvio Mendes, que foi recepcionado em autos pelo prefeito Maxwell Pires, o Maxwell da Marinha, pela secretária de Assistência Social Marinha do Zeca, que é a mãe do prefeito, por vereadores da base aliada ao prefeito municipal, especialmente os vereadores Jai Fran, André Amaral e doutor Miguel. E fez um grande comício. Primeiro, foi uma grande carreata que começou às quatro horas da tarde, pontualmente a partir do posto Santo Antônio, e que terminou esse evento quase oito horas da noite, lá na rua Dom Pedro II, no bairro Batalhão. E no seu pronunciamento, o doutor Silvio fez dois destaques. O primeiro, ele homenageou a memória do ex-prefeito Firmino Filho, que faleceu em 6 de abril do ano passado. Disse exatamente o seguinte, o doutor Silvio, era ele quem deveria estar aqui, representando a oposição, vivenciando este grande momento e na iminência de chegar ao governo para promover todas as mudanças que o Piauí precisa. Muitos dizem que fui um grande prefeito em Teresina, porque fizemos o que tinha de ser feito, mas na minha concepção, o maior prefeito de Teresina foi Firmino Filho. Ele sim, foi o melhor prefeito da capital. Foi o que assinalou o doutor Silvio Mendes em seu pronunciamento. A outra questão, ele destacou a ausência completa de investimentos do atual governo na área de educação, a desvalorização do magistério, tratamento negativo dado aos professores e, logicamente, a população, porque ele estendeu seu pronunciamento para a questão dos gastos com propaganda, onde o governo prefere gastar o dinheiro do povo com a propaganda, ao invés de investir na educação pública, ao invés de investir na segurança pública. Para que se tenha ideia, no ano de 2021 foram aplicados R$ 75 milhões em propaganda pessoal do governo e dos seus sectários, enquanto que na segurança pública foram gastos apenas R$ 21 milhões. É uma discrepância. É quase três vezes mais para promoção pessoal do que para garantir a segurança da população nas ruas. E o doutor Silvio também disse que o ex-governador Wellington Dias, ao invés de ser candidato, deveria estar preso por todos os desmandos que praticou, citou a questão dos empréstimos, enfim. Mas ele foi bastante aplaudido pela população, uma grande multidão. Foram milhares de pessoas que acompanharam essa carreata e, logicamente, ficaram até o final para ouvir o pronunciamento do médico e ex-prefeito Silvio Mendes. É isso. Silvio Mendes Silvio Mendes Silvio Mendes